Esta aula interativa do Blend Space também é uma ferramenta muito interessante que permite criar, como outras aplicações, as turmas internamente. O que eu vou aqui mostrar é para a utilização da ferramenta e depois partilha por link ou partilha incorporada numa classe de rumo, por exemplo. Ou seja, que não obriga que o professor tenha mais um espaço configurado com os alunos por aí fora. É possível, sim, obriga que os alunos estejam registados com um e-mail, que não é muito interessante. Limita normalmente o número de utilizadores registados na versão gratuita e por isso mesmo é importante utilizá-lo da forma que seja mais rentável. Então esta aula interativa permite associar o conteúdo dos digitais a uma aula que é apresentada. Ou seja, cria uma apresentação com um conjunto de elementos multimédia de uma forma muito simples. Portanto, esta ferramenta tem essa funcionalidade. Na grande maioria das ferramentas que estão disponíveis, e nesta altura não sabemos muito bem porque está tudo muito aberto, as ferramentas estão quase todas disponíveis. Podemos fazer o login utilizando o Google, o Facebook ou a conta criada. Eu tenho aqui já conta com o meu e-mail institucional e vou entrar. Ok. Vou aqui também colocar isto em fullscreen. E aqui, vamos já aqui mostrar uma que já está aqui o teste feito. E vou, antes de adicionar aqui informações, eu vou colocar aqui no play para verem qual é o efeito. Nós podemos ter aqui ao lado uma discussão de um tema numa determinada página da apresentação. Podemos ver isto em fullscreen. E no fullscreen, neste caso aqui, eu tenho aqui o acesso a uma página web. Ou seja, na própria apresentação, eu tenho uma página web incorporada. E podemos falar sobre esta página web, podemos falar sobre uma determinada ferramenta. E aqui poderíamos consultar. Depois, tenho aqui uma imagem. E esta imagem podia ser uma imagem que estava a ser discutida de alguma forma num fórum de discussão aqui ao lado. Ou podia ser um comentário a esta própria imagem. Depois, tenho aqui acesso a um quiz interno. Ou seja, um quiz criado utilizando a ferramenta, o quiz externo. O quiz interno. E este quiz interno tem mesmo uma problemática que é a problemática de que, se o aluno não estiver registrado, a resposta que é dada neste formulário não está associada ao aluno. Portanto, isto significa que fica como anónima e que não nos serve de quase nada. Se nós, em vez disso, integrarmos aqui um formulário já existente. Isto está difícil. Um formulário já existente. Ok. E ainda por cima está aqui um formulário que já não está disponível. Ok. Mas eu tenho aqui o formulário e já o coloco aqui. Portanto, eu posso ter um formulário da Google aqui incorporado. Da mesma forma que posso ter uma apresentação em PowerPoint aqui incorporada. Ou seja, eu aqui posso visualizar esta apresentação e ver esta apresentação PowerPoint ou uma apresentação Google. Em que nós visualizamos a apresentação em conjunto com outros materiais que nós estamos aqui a disponibilizar. Ora, isto significa que... Vou fechar aqui a apresentação. Que nós temos a criação da apresentação... Vou fechar, vou eliminar todos estes elementos que é para não nos confundirmos. Ok. 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 Pronto. Na criação de uma nova apresentação ou numa aula com materiais interativos, nós podemos fazer utilizando este esquema. Ou seja, nós temos aqui e é aqui que nós vamos deixar o nosso recurso. Eu posso adicionar logo um texto aqui à entrada. E eu aqui poderia colocar um texto de introdutório qualquer. Ou então posso adicionar uma imagem ou adicionar outros recursos. Começando aqui pela zona das ferramentas que estão associadas ao Blend Space. Nós podemos ir aqui e introduzir um vídeo do YouTube. Então eu posso, diretamente a partir desta aplicação, procurar aqui, procurar um vídeo e este vídeo pode ser incorporado. Podemos visualizá-lo ou então podemos logo, se já conhecemos qual é o vídeo, podemos ir diretamente por aqui. E nós passamos a ter, neste caso, um vídeo incorporado na apresentação. Ok. Então, esta é uma forma de adicionar um vídeo diretamente a partir de uma pesquisa Google. É óbvio que também pode ser a partir de um link e ele também pode funcionar. Posso ir à procura no Google de informações, de imagens a partir do Google, por exemplo. Eu podia pegar nesta imagem e adicioná-la ali. Da mesma forma que eu aqui podia procurar no Flickr que tem que ter imagens gratuitas e eu utilizar as imagens do Flickr e colocá-las por aqui. Depois temos aqui a questão dos links. E eu aqui, nós podemos pegar um link que é um link de uma página. Pode ser um link associado a um quiz qualquer externo. Pode ser um link para uma plataforma. Pode ser o link para onde nós quisermos. Eu vou pôr aqui o link. Aqui do educatec.pt. Ok. Fazendo a pesquisa deste link, ele vai devolver uma página que eu depois posso incorporar diretamente na apresentação. Se eu quiser, estes são os recursos MyTES, que são recursos pagos. Há aqui duas funcionalidades que seriam muito interessantes que funcionassem e que até o momento eu não as consegui pôr a funcionar. Pelo menos não me preocupe muito com a configuração, que é a associação à nossa Google Drive ou à nossa Dropbox. Ao adicionar conta, ele vai nos dar um erro de ligação e que pode ter a ver com a ligação entre as empresas. Portanto, no e-mail institucional poderia-se dar abertura e configurar o acesso, mas pronto. Não vamos por aqui porque nós podemos aceder diretamente. E também podemos fazer o upload dos fecheiros ou dos nossos fecheiros. Eu vou tirar aqui já a apresentação que cá estava e a imagem que já cá estava e vou escolher aqui um fecheiro. Vou aqui ao dia de trabalho. Vou aqui buscar um fecheiro qualquer. Por exemplo, aqui a nossa oferta formativa, uma imagem. E ele carrega a imagem e nós podemos colocá-la diretamente na apresentação. Ok. Da mesma forma que eu podia buscar uma apresentação em PowerPoint ou um PDF, por exemplo, e pegar neste PDF e conseguir incluí-lo integral na apresentação. Isto significa que todos os recursos que nós queremos introduzir dentro da nossa apresentação, eles são feitos por arrastamento, ou seja, o drag and drop, em que nós vamos buscar as ferramentas e utilizamos essas ferramentas na nossa apresentação. Pronto. Agora, nós queríamos aqui visualizar o que estivemos a fazer, ok? Temos aqui o vídeo que poderia ser visualizado e ele iria passar por aqui. Ok. Aqui o escritor John Green. Depois poderíamos passar para o segundo, que era uma imagem. O terceiro, que era outra imagem. Este, que era um website, e nós podíamos abri-lo numa outra página. E aqui outra imagem, que aqui colocamos. E agora o nosso PDF, que também permite carregar os fecheiros no Word, os fecheiros no PowerPoint, os fecheiros no Excel. Todos eles são compatíveis para carregar para aqui. Portanto, a ideia desta aplicação é que nós podemos criar uma apresentação, juntando um conjunto de materiais multimédia próprios, nossos, carregados para aplicação, ou externos e utilizados na internet, e podemos colocá-los aqui. No final, quando nós queremos partilhar esta apresentação, nós podemos partilhá-la por link, e este link ser disponibilizado aos alunos, ou ser disponibilizado aos alunos numa Classroom, ou diretamente embutidos na nossa Classroom. Ok? Então, vou fazer só aqui o teste, nesta classe, carregando na Classroom. Ele vai pedir a que a conta é que eu vou associar, escolher qual é a turma aonde eu quero associar. Eu tenho aqui uma Classroom de testes. Ok? E vamos... Ah, ok. Então, eu tenho que mudar aqui a conta, porque nesta conta eu não sou... Agora... Com esta conta, ok. Vou experimentar aqui. Vou utilizá-la aqui como um material, e vou colocar este material... Ok? Dava-lhe um título. Material 1. Uma distribuição ao material. E... Ia publicá-la ou agendá-la. Por exemplo, podia aqui agendar uma publicação para uma determinada hora ou para um determinado dia. Tudo isto a partir diretamente da conta no Blend Space. Portanto, basicamente, e de uma forma muito simples, sem aprofundar muito, a ideia do Blend Space é que nós tínhamos um espaço onde vamos agrupar e agregar um conjunto de materiais que nos ajudam a criar uma apresentação interativa. Ok, basicamente, sim, era isto em relação a esta ferramenta. Não sei se alguns já conheciam a ferramenta. Não sei se é novidade. Existem algumas alternativas semelhantes ou com alguma possibilidade. E, de qualquer forma, eu achei interessante porque é muito fácil criar este tipo de interatividade. Ora, dúvida da Cristina Rocha. Tem que estar registados ou entram com código? Cristina, para aceder a esta plataforma tem que ter a configuração de registro e depois são associados a uma turma e nessa turma é a partir dessa turma que a recolha de tudo o que são questionários e avaliações internas associam ao próprio aluno. Sim, é necessário a utilização. Sim, esta pergunta, sim, claro, nós temos uma classe, podemos colocar recursos disponíveis utilizando várias destas ferramentas diretamente. Ok, deixa eu ver só aqui se há alguma dúvida. Ok, a Chabelle saiu. Ok. Podemos associar ao Timos? Ora, boa pergunta. Eu trabalho com o meu agrupamento com o Google Classroom, mas de qualquer forma, com aquela opção, eu vou aqui outra vez novamente, com a opção da partilha nós temos sempre a questão de utilizar o código de incorporação, ou seja, o embutir. E nós temos sempre aqui o código que podemos levar diretamente para o Timos. Não está aqui diretamente, portanto, de forma direta na partilha não. Podemos utilizar o link ou o código de incorporação para colocar no Timos. Pronto, respondendo aqui à colega em relação a esta ferramenta. Ok, certíssimo. Pronto, então, se não há mais nenhuma questão aqui em relação a esta ferramenta, avançamos para a próxima. Pronto, então, se não há mais nenhuma questão aqui em relação a esta ferramenta, avançamos para a próxima. Pronto, então, se não há mais nenhuma questão aqui em relação a esta ferramenta.